Bem-vindo ao Anko Brasil. Neste vídeo, você aprende a conjugar, usar e pronunciar o verbo vir no português brasileiro. Este conteúdo é parte do meu curso, o curso de verbo brasileiro Português Verbs Course. You can find the link in the video description. Presente do indicativo. Eu venho. Você vem. Ele e ela vem. A gente vem. Nós vimos. Vocês vêm. Eles e elas vêm. Exemplo. Todo dia, ela vem de táxi para o trabalho. Passado. Eu vim. Você veio. Ele e ela veio. A gente veio. Nós viemos. Vocês vieram. Eles e elas vieram. Exemplo. Ele não veio ontem porque choveu. Futuro simples. Eu vou vir. Você vai vir. Ele e ela vai vir. A gente vai vir. Nós vamos vir. Vocês vão vir. Eles e elas vão vir. Exemplo. Amanhã, você vai vir na minha casa? Pretérito imperfeito do indicativo. Eu vinha. Eu vinha. Você vinha. Ele e ela vinha. A gente vinha. Nós vinhamos. Vocês vinham. Eles e elas vinham. Exemplo. Todo dia, a minha avó vinha me visitar. Futuro. Futuro do pretérito do indicativo. Eu viria. Você viria. Ele e ela viria. A gente viria. Nós viríamos. Vocês viriam. Eles e elas viriam. Exemplo. Se eu te convidasse. Você viria na minha festa? Presente do subjuntivo. Que eu venha. Que você venha. Que ele e ela venha. Que a gente venha. Que nós venhamos. Que vocês venham. Que eles e elas venham. Exemplo. Eu espero que você venha me visitar no Brasil. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu viesse. Se você viesse. Se ele e ela viesse. Se a gente viesse. Se nós viéssemos. Se vocês viessem. Se eles e elas viessem. Exemplo. Se você viesse hoje, eu prepararia alguma coisa para a gente comer. Futuro do subjuntivo. Quando eu vier. Quando você vier. Quando ele e ela vier. Quando a gente vier. Quando nós viermos. Quando vocês vierem. Quando eles e elas vierem. Exemplo. Se você vier na minha festa, eu vou te dar o primeiro pedaço do bolo. Imperativo. Imperativo. Você venha. Vocês venham. Exemplo. Venha aqui agora. É isso pessoal. Obrigado por assistir. O link para os exercícios está na descrição do vídeo. Até a próxima vídeo. Valeu!